Mensagem de hoje, intitulada Persistência e Fé Esta é a história de um garoto que vivia apenas com seu pai. Ambos tinham uma relação de amizade e respeito muito especial. O menino pertencia à equipe de futebol americano da escola. Normalmente não tinha oportunidade de jogar, ou melhor, quase nunca. Mesmo assim, seu pai permanecia sempre nas grades e fazendo companhia. Quando entrou no segundo grau, o jovem era o mais baixo da classe, mas insistia em participar da equipe de futebol do colégio. E seu pai sempre orientava e explicava que ele não tinha que jogar se não quisesse realmente. Mas o garoto amava o futebol e não voltava em nenhum treino ou jogo. Melhor, não faltava em nenhum treino ou jogo. Estava decidido a dar o melhor de si e se sentia comprometido. Os colegas o chamavam de esquenta-banco. É isso mesmo. Os colegas o chamavam de esquenta-banco porque vivia sentado como reserva. No entanto, seu pai, com espírito lutador, sempre estava nas grades fazendo-lhe companhia, dizendo-lhe palavras de consolo e dando-lhe todo o apoio que um filho podia esperar. Quando ingressou na universidade, tentou entrar na equipe de futebol e todos estavam certos de que não conseguiria. Mas ele venceu a todos entrando na equipe. O treinador disse-lhe que o tinha aceitado porque ele demonstrava jogar de corpo e alma em cada um dos treinos e ao mesmo tempo transmitia à equipe grande entusiasmo. A notícia encheu seu coração por completo. Correu ao telefone mais perto e ligou para seu pai, que compartilhou com ele toda aquela emoção. Sempre enviava ao pai os ingressos para assistir aos jogos da universidade. O jovem atleta era muito persistente. Nunca faltou a nenhum treino ou jogo durante os quatro anos de universidade e também nunca teve a chance de participar de nenhum jogo. Era a final da temporada e, justo alguns minutos antes de começar o primeiro jogo das eliminatórias, o treinador lhe entregou um telegrama. O jovem leu e ficou em silêncio por alguns instantes. Respirou fundo e tremendo, disse ao treinador. Meu pai morreu esta manhã. Existe algum problema se eu faltar ao jogo de hoje? O treinador o abraçou e disse, Tire o resto da semana de folga, filho, e nem pense em vir do sábado. Chegou o sábado e o jogo não estava bom. Quando a equipe estava com dez pontos de desvantagem, o jovem entrou no vestiário, colocou o uniforme em silêncio, correu até o treinador e lhe fez um pedido, quase uma súplica. Por favor, deixe-o jogar. Eu tenho que jogar hoje, falou com insistência. O treinador não queria escutá-lo, afinal não podia deixar que seu pior jogador entrasse na final das eliminatórias. Mas o jovem, aquele jovem que era tão desprezado, diria assim, aquele jovem que ficara de fora de muitas partidas, aquele jovem, quando a equipe estava com dez pontos de desvantagem, o jovem entrou no vestiário, suplicando ao treinador para jogar. E o treinador disse, ok filho, pode entrar, o campo é todo seu. Minutos depois, o treinador, a equipe e o público não podiam acreditar no que estavam vendo. O pequeno desconhecido, que nunca tinha participado de nenhum jogo, estava sendo brilhante. Ninguém podia detê-lo no campo, corria facilmente como uma estrela. Sua equipe começou a fazer pontos até empatar o jogo, e nos últimos segundos o rapaz interceptou um passe e correu por todo o campo até fazer o último ponto. E graças a ele, a sua equipe foi a vencedora. As pessoas que estavam nas grades gritavam emocionadas, e ele foi carregado por todo o campo. Finalmente, quando tudo terminou, o treinador notou que o jovem se afastara dos outros e estava sentado em silêncio e pensativo. Aproximou-se dele e falou, garoto, não posso acreditar, esteve fantástico. Conte-me como conseguiu tudo isso. O rapaz olhou para o treinador e lhe disse, o senhor sabe que meu pai morreu, né? Mas o que o senhor não sabia é que ele era cego. Meu pai assistiu a todos os meus jogos, mas hoje era a primeira vez que ele podia me ver jogando. E com um sorriso molhado de lágrimas concluiu, eu quis mostrar a ele que sim, que eu podia jogar muito bem. Persistir no ideal, acreditar nas próprias forças, jamais desanimar, nem mesmo diante da morte, pois ela é a grande porta de acesso à imortalidade gloriosa. Eu volto amanhã, sete da manhã, com mais um bom dia, aqui pela Gramado, a rádio dos melhores ouvintes.